Hã, 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 essa, essa é a senão music, sabe que mala, uuuh, ha, 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 ha Que tudo começou nas antinhas, mas foi tu, tu lá atrás, que pai te conheceu E falou que tu era a gatinha, por carai, mas o mundo girou, e girou e olha a puta A gatinha cresceu, e o DJ paisão que vai te botar Vem jogando na busca, está na pinta do pai Então pode jogar, joga tua lapéquinha, pra frente e para trás Até já vem jogando na busca, está na pinta do pai Então pode jogar, joga tua lapéquinha, pra frente e para trás Vem jogar, dá você, tá na pia, tá no pai Então pode jogar, joga tua alma, é pequena pra frente, patroa Sarra no bico da cara, sarra na minha meota Batropa vem de frente, pro buba tu vai de costa Sarra no bico da cara, sarra na minha meota Batropa vai de frente, pro Felipe vai de costa Equipamento tá no coach, tô cheirando e bem vestido O DJ paizão é DJ dos envolvidos O Felipe Vieira é DJ dos envolvidos Só taca coro firme a pedido dos amigos Ela sarra a tal da choca, hostigando o bandido Pra de saia, sem calcinha, mexendo DJ de crime novo, primeiro mundo bandido Só taca coro firme a pedido dos amigos DJ paizão é envolvido, DJ paizão é envolvido Fala que ama pra leva pra cama, só pra te tacar o pico E o Felipe é envolvido, DJ Felipe é envolvido Fala que ama pra leva pra cama, só pra te tacar o pico Fala que ama pra leva pra cama, só pra te tacar o pico digando o pico Fala que ama pra leva pra cama, só pra te tacar o pico E a McDonald's na Soul music Fala que ama pra leva pra cama, só pra te tacar o pico Tugudugudugudugudug